Nunca compre uma ave antes de assistir esse vídeo. Vem comigo, esse é o conteúdo desse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Jupis, que é rei das aves, aqui do Sítio Reserva e falo da cidade de Serra, no Espírito Santo. Como que eu vou começar esse vídeo? Aquelas pessoas que, por um motivo simples, um motivo, posso chamar de motivo besta, já perderam aves. E não tinham assistido esse vídeo e não se tocaram no que era para fazer. Apesar de eu sempre falar isso aqui e principalmente na Universidade das Aves. Eu estou falando de uma coisa que a gente só dá valor. Eu só dei valor depois que já era tarde. Corredor de segurança. Quando você vai pegar uma ave, quando chega uma ave para você, que você vai fazer aquele manuseio de colocar ela na gaiola. Ah, eu vou criar na sacada da minha casa. Eu vou criar na varanda. Essa varanda é fechada. Você está oferecendo, proporcionando segurança para a sua ave. Segurança é quando você se preocupa em não ter predadores para a sua ave. Não ter nada que vai entrar e vai pegar a ave no recinto dela. Ou aquela segurança de que ela pode escapar, ela pode fugir e um gavião pegar, um gato, um cachorro. Ou até ela morrer desidratada por não conseguir alimento e água na natureza. Então você tem que proporcionar essa segurança para a sua ave. Como que é isso? Corredor de segurança. Ambiente seguro. Ambiente com segurança. Aqui, por exemplo, tem esse portão. Ou seja, a ave que escapar de algum recinto daqueles ali. Aqui tem os recintos. Se uma ave escapa dali, que às vezes acontece. Eles são igual meninos, né? São bem arteiros. Ela vai ficar presa aí. Na hora que eu chegar aqui, se ela escapar sem que eu veja, ela está presa aqui. Isso é chamado de corredor de segurança. Eu jamais abro esse portão aqui sem que esse aqui esteja fechado. Ou eu só abro esse daqui quando esse daqui estiver fechado. Tem que ser essa sequência. Esse ambiente aqui, ele tem que estar seguro. Ele tem que estar fechado para eu abrir esse portão aqui. Por quê? Estou recebendo uma visita da comunidade Rei das Aves, por exemplo. Igual alguns irmãos que já vieram aqui. Abri aqui. Aí está lá o aluno, a pessoa, o componente da comunidade. Veio entrando. Eu já vim, já abri aqui de uma vez e ali aberto. Se tem uma ave aqui que fugiu, que escapou do recinto dela, ela pode mergulhar aqui e embora. Aí eu não vou estar proporcionando para ela essa segurança que eu tenho que proporcionar. Certo? Então, o nome disso daqui, inclusive, é uma das exigências ambientais, né? Chama-se corredor de segurança. A ave chegou para você, você vai fazer aquele manejo com ela, esteja em um ambiente fechado. Ah, eu não tenho. Não tem problema. Vai para dentro do banheiro, fecha a báscula e a porta. Vai para dentro do quarto, tranca, porque na hora que você está mexendo ali, alguém vai... Lembrei, inclusive, de uma coisa agora que você vai assistir e vai lembrar. Nossa, o urn vai sendo muito grande. Dentro de um carro, passar a ave de caixinha, o vidro de trás ficou aberto. O que aconteceu? Quando você vai passar uma ave de uma caixa para outra, criadores mesmo, né? Às vezes pega uma ave, passa de uma caixinha para outra, a gente vai dentro do carro, fecha o carro, pega a ave e passa ali com bastante segurança. Dificilmente ela foge. Esse amigo meu, o grande amigo, foi pegar a ave, passar para a caixinha, a ave escapou. Era um casal. Um dos dois escapou. Nisso que escapou, estava dentro do carro, né? Não. Ele esqueceu a janela de trás aberto, o vidro de trás aberto, a ave... Ou seja, sempre que você for fazer o manejo da sua ave, ofereça um ambiente seguro para fazer esse manejo. Se escapou, se fugiu, está presa. Se você vai criar a ave na sua casa, mantenha ela em um local que se ela fugir dali, ela não vai escapar. Porque com isso você pode, além de você perder a ave, a ave pode ir para um local, cair no vizinho. Ela não está acostumada com aquele ambiente, ela não está acostumada em voar tanto. Ela pode cair no quintal do vizinho, o cachorro pegar. Ela pode cair em um terreno, em um gato pegar. Um gavião pode estar passando na hora e pegar ela. Então isso pode acontecer. Lembrei agora de uma amiga, influencer, aqui do Espírito Santo, que perdeu um ringue-neck. Abre aspas, né? Não perdeu. O ringue-neck dela escapou, divulgou e tal. Uma vizinha, na hora que viu, na hora que caiu no quintal, o cachorro foi lá e pegou. Ela foi lá e tomou na boca do cachorro. Esse ringue-neck deu sorte, tá? E ela mais ainda, porque ela já estava aos prantos. Ela estava deprimida demais. Então isso tudo pode acontecer de uma forma muito fácil. Sempre acontece, infelizmente. Tá? Sempre acontece. Porque a ave, ela está em defesa. Ela não tem... Ela não sabe fugir, ela não sabe se alimentar, ela não sabe nem voar direito em voos longos. Certo? Então, proporcione uma segurança para a sua ave. Nesse sentido que eu falei para vocês. Ok? Um vídeo mais ilustrativo, mais instrutivo para vocês, tá? Manterem a ave com segurança. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Com certeza você vai estar ajudando demais. Muito. E eu agradeço aqui cada um de vocês que são inscritos no canal. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que vai adquirir a ave. Ele não pode deixar de assistir esse vídeo sem adquirir a ave. Certo? Deixa o like. Não custa, né? Clica ali. Deixa o like. E ficamos aqui com mais esse vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.